Bom dia! O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, esta manhã convida a mim e a você para entrarmos em espírito de oração. Pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pela nossa nação, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E esta manhã, por mais que você diga, não sei como orar a bispa, não sei por onde começar, o Senhor está dizendo, o quebrantamento do teu coração diante da minha presença é a maior adoração que você pode me dar. O arrependimento dos seus pecados é a maior adoração que você pode me dar. Muitas vezes o homem falha por achar que é maior que eu, diz o Senhor, ou melhor do que os meus planos para ele. Mas eis que te digo que, mediante a sua adoração a mim e a sua humilhação, eu faço grandes coisas por ti e realizo milagres maiores do que tu pode imaginar, pensas ou pedes. Eu sou o teu pastor e se tu aceitares seres guiado por mim, serás abençoado e bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Hoje é sábado, 17 de setembro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. E atenção você que é da região de São Paulo ou de todo o Brasil, dia 25 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, eu vou estar com você no encerramento da campanha Portas Abertas, ungindo com óleo todos que passarem ali, orando por libertação, por quebra de maldição, subindo ao monte com você, queimando e apresentando os teus pedidos e votos em cima do monte, a partir das 9 horas eu te espero. Entrada a um quilo de alimento não perecível. Pai, em nome de Jesus essa manhã, eu quero começar a palavra do dia, apresentando ao Senhor todos os pedidos que já foram enviados através do nosso site e e-mail. Quero pedir ao Senhor a Tua misericórdia, o Teu favor sobre a vida dessas pessoas. Quero clamar, Senhor, para que o Senhor atente para cada petição. E segundo a Tua vontade, faz o milagre. Pai, os votos que já foram enviados, o Teu povo faz crendo, não comprando o milagre, mas acreditando que o Senhor é aquele que move o sobrenatural. Aqueles que têm Te honrado, Senhor, que têm se dedicado a Ti, que têm usado de coração sincero, atende às Suas petições. Eu os abençoo essa manhã e eu declaro um tempo de conquista, de renovo e de portas abertas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 3, verso 14 em diante, diz assim, Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família e vos levarei a Sião e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra, naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. Deus, todo o tempo está dando oportunidade para nós. Todos erramos, todos pecamos, mas é tão importante que a gente entenda que o arrependimento é algo primordial na minha, na sua vida. O ser humano que vive somente de desobedecer a Deus, de transgredir os seus mandamentos, e nunca para para pensar, poxa vida, eu estou errado, eu podia ser melhor, eu podia dar mais de mim, mas sempre que tem oportunidade, ele quer passar por cima de todo mundo, ser o top dos tops, aquele que sabe tudo, aquele que erra, que mata, se contamina, mente, acusa, e nem pensa se vai prejudicar alguém. Mas essa manhã, eu estou aqui nessa campanha de portas abertas com você. E a porta que o Espírito Santo deseja que seja aberta essa manhã é a porta do nosso ser, a porta da nossa alma, o que você espera que Deus faça pela tua vida. Então começa fazendo pelos outros. Quantas vezes você já foi arrebentado, já quebrou essa cara na parede, no chão e não aprendeu ainda. Guarda a sua língua dentro da sua boca, guarda os teus pés para não entrar em lugares que o Senhor não te ordenou, guarda as tuas mãos para que tu não toques naquilo que é maldito ou que é sujo perante os olhos do nosso Deus. O Senhor dá a cada um de nós segundo as nossas obras. O mundo está entrando em conflito cada vez mais. O fim se aproxima e a maioria de nós esquecemos que um dia vamos prestar contas com Deus. Tá bom? Imagine agora que a sua vida seja como o seu armário de compras. de repente você abre o seu armário da cozinha tem comida podre, tem bicho, tem comida vencida, tem comida derramada, você não consegue parar para limpar. Como está o seu armário? A sua vida com Deus? Tem bicho? Feijão tá podre? Tem farinha derramada? Tem coisa fedida? Tem óleo lá nas prateleiras? Será que você tem conseguido se manter polido diante do Senhor? E o cheiro é tão forte que quando o Espírito Santo tenta entrar na porta desse armário ele não consegue. Tá contaminado demais. Mas tá na hora de você fazer uma faxina. Sabe? Você fala coisas horrendas e você diz Ah, ninguém vê. Fulano não sabe, não. Nem imagina que eu falo isso. Querido, o que se fala? Não é que fulano ou ciclano vai ver ou ouvir. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Quantas vezes nós pagamos altos preços por causa das nossas palavras? Costumo dizer que a falsidade é uma das piores armas que o adversário usa para com as pessoas. A pessoa que é falsa ela mente. Por que que ela mente? Porque na frente ela finge amar alguém. Pelas costas ela fala mal. Ai, fulano me tira do sério. Ai, fulano me irrita. Ai, fulano me cobra demais. Ai, fulano faz isso, faz aquilo. Eu não suporto. Posso te dar uma dica? chame a pessoa. Fale pra ela, olha, começa a agir diferente, assim me incomoda. A falsidade não agrada a Deus. Ai, você diz, bispa, a campanha das portas abertas, eu enviei meu pedido, fiz meu voto. Posso te falar uma coisa? Antes de você fazer qualquer voto, antes de você enviar qualquer coisa pra conta do ministério, envia o melhor que você tem pra conta do céu. Querido, você pode dar tudo que você tem de voto. Eu não faço milagre na sua vida. Meu ministério não faz milagre na sua vida. Se você não se comprometer com Deus, de nada adianta. Você vai ficar irritado, porque você não vai ver resposta nem resultado. E Deus vai olhar pra você e vai dizer, tu estás me pedindo, mas o que tu tens me oferecido? A Bíblia diz que tolo é aquele que sabe que não pode cumprir uma coisa e vota. No dia desse eu fiz um voto com Deus. Depois eu vi que eu não conseguia manter. E eu fui pedir perdão a Deus porque eu votei, mas não consegui cumprir. A Bíblia diz que tolo, sem juízo, é quem faz isso. Vota e não cumpre. Faz um voto com o Senhor essa manhã e cumpre. Vota que você vai ser leal a Ele, fiel a Ele, obediente a Ele. Ele vai te mandar fazer as coisas, você vai obedecer, Deus vai te direcionar, você não vai reclamar. Você precisa limpar esse armário. Você precisa ter bons produtos na prateleira. Quando Deus entra aí nessa terra chamada coração, tá cheio de quê? De sujeira, folha seca, capim, o matagal tá lá em cima. Ou você tem cuidado dessa terra? Nenhuma terra cheia de entulho pode dar fruto. Pra se plantar alguma coisa boa ou pra se construir uma casa, é necessário primeiro preparar o alicerce e limpar a terra. Mas Deus se importa com você. Por isso, essa manhã ele tá dizendo, filho, deixa a tua incredulidade de lado, os teus erros, tua desobediência, teus fracassos, teus temores, tua irritabilidade. Aprende a ser tranquilo diante de mim, ouvir a minha voz e obedecer a minha palavra. assim, eu terei prazer em abençoar você. Muitas vezes, nós somos terríveis, queremos tudo do nosso jeito pra ontem e colocamos Deus na parede. Não que Deus não possa responder você, claro que pode, mas Deus não depende de nós. Somos nós que dependemos dele. Deus não é o nosso mordomo, somos nós que somos servos dele. Que isso possa ficar bem claro na sua cabecinha, que você possa lembrar, você só respira, só está de pé, porque ele tem permitido até aqui e tem guardado a tua vida. Não seja hipócrita, não seja falso, não seja mentiroso, não seja acusador, não seja fingido. seja verdadeiro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se Ele é a verdade, nós precisamos estar exatamente dentro da verdade que é Ele para sermos bem-sucedidos na vida. Pra você que está participando da campanha e ainda não conseguiu enviar o seu voto, você pode fazê-lo até véspera do dia do encerramento da campanha. Banco Santander, Agência 0108, Conta 13007019, Disto 4, CNPJ e PIX 40358, 687, 1000 ao contrário, 56. Parte dos votos será usado para uma obra social para as crianças carentes do Rio Grande do Norte. outra parte para a doação de cesta básica. Vamos abençoar a vida do próximo. Que o Senhor, antes de dar a benção apostólica, eu convido você para ouvir a música da nossa campanha. Ele anda com você. Eu quero te dizer agora, Ele anda com você. Ele se importa com você e Ele vai mudar a tua história. Que o Senhor te abençoe e te guarde. que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. e aí e aí Tchau, tchau.